Um consórcio que reúne prefeituras de 100 municípios de média e grande população prevê comprar vacinas contra a Covid-19 para dar mais agilidade à imunização. A Laurane França tem mais informações sobre este assunto e traz agora para a gente. A Frente Nacional dos Prefeitos, que é composta por 100 prefeituras de cidades grandes e médias cidades de todo o país, está estudando a instituição de um consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19. No último final de semana, prefeitos de vários municípios se reuniram de forma digital para debater a instituição desse consórcio que quer adquirir vacinas para garantir que os cronogramas de vacinação dos municípios sejam então cumpridos e que a pandemia não vire uma endemia do novo coronavírus. Entre esses municípios, são 100 prefeitos que discutem esse consórcio, está Campo Grande e também outras capitais como Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Porto Velho e Manaus. O Supremo Tribunal Federal já deu aval para a compra de vacinas da Covid-19. O consórcio também pretende adquirir equipamentos, medicamentos e insumos. E a Frente Nacional dos Prefeitos disse que a avaliação feita é a de que não há competição com o Ministério da Saúde ou então com governos estaduais. Que o objetivo desse consórcio de compras de vacina é agregar esforços a todos os municípios. Inclusive, aqui na capital, o prefeito já disse que tem sim dinheiro em caixa para comprar vacinas da Covid-19, mas então até o momento não se tinha essa possibilidade porque vacinas não estavam à venda. O consórcio está nesta semana discutindo outros assuntos também a respeito dessas compras e deve ainda emitir uma minuta a respeito da compra das vacinas contra a Covid-19 pelos municípios do país.